E agora, para fechar, nossa showroom de tecnologias, Alimergia. Oi, gente, eu vou falar sobre o Alimergia, que é um projeto desenvolvido pelo MPA, Movimento dos Pequenos Antigranteiros. Fazem agricultura familiar e vendem o acidente da produção. Então, o nome Alimergia, ele é uma associação de alimento, meio ambiente e energia. A ideia é que esses pequenos agricultores que são cooperados pelo MPA, que são associados ao MPA, possam ter um núcleo, uma unidade territorial de produção e que nessa unidade territorial de produção seja associada a produção de alimentos, o meio ambiente, que aí, no caso, é pela inclusão da agricultura agroecológica, com florenses agroecológicos e a produção de energia. Essa produção de energia, ela vai ser usada para consumo dos próprios agricultores, nas casas e tudo mais, e também para a própria produção de alimento. Então, é um sistema circular, porque ele, ao passo que ele produz alimento, ele preserva a terra com uso da agroecologia e produz energia para essa própria produção de alimentos. Então, o projeto, ele nasceu no Sul, assim como o MPA, porque a maioria, grande parte, na verdade, dos movimentos agrários brasileiros nascem no Sul, porque no Sul, primeiro a gente tem a questão do acesso à terra, que foi facilitado pelos imigrantes, mas depois, esse acesso à terra, ele foi se subdividindo, porque as famílias não ganhavam lotes muito grandes de terra, tinham muitos filhos, e depois, quando morria, né, e passava essa herança da terra, ela foi sendo subdividida por esses filhos e acabaram que muitos agricultores ficaram sem terra. Então, no Sul também surgiu o movimento do sem terra, assim como o MPA. Diferente do MST, o MPA não visa a ocupação de terras. O MPA, ele trabalha mais no cadastramento desses pequenos agricultores, que já tem posse da terra e regulamentação, caso seja necessário, e também na tentativa de substituir o atravessador. Normalmente, o movimento, ele tem ou caminhões, ou então vans, combis, dependendo da realidade de cada região, pra fazer essa ponte entre a produção e o consumo. E outra coisa que eu acho muito interessante é a cesta camponesa, porque você pega uma região, essa região, ela vai atender a uma demanda próxima, Rio de Janeiro, Niterói, e os consumidores têm acesso direto à produção por meio do site, você faz a sua cesta camponesa, você monta da forma que você quiser, e o próprio movimento vai entregar esses produtos pros consumidores. Ou, pode falar, Marcos. Só fazendo dois parênteses aqui, no estado de São Paulo, você falou bastante do sul, o movimento dos agricultores, ele também existe em outras regiões do país, só que ele muda um pouco, ele fica um pouco diferente dependendo da tradição. No estado de São Paulo, em vez de ser movimento, era as cooperativas, a cooperativa de cotia, cooperativa dos produtores de mel. Então, são formas de organização que os agricultores buscam, pra justamente poder defender os interesses deles. ter uma resposta social a uma demanda da própria sociedade. Porque um dos problemas que a gente tem muito é a geração de ruído. Quando a gente fala movimento, pra sociedade em comum, sempre vem o MST, né? Então, assim, é uma forma... E a maioria dos movimentos campesinos, ou a maioria dos movimentos das associações, dos agricultores, elas não visam, como a Carol falou, a apropriação de terra. Elas visam melhorar as condições de produção e de moradia e de vivência e de produtividade do próprio sistema produtivo. Na maioria dos casos, e eu falo isso muito em relação ao estado de São Paulo, as cooperativas, elas nasceram de uma necessidade dos pequenos agricultores entrarem em mercados que sozinhos eles não conseguiam. Então, assim, a primeira vez que uma cooperativa se juntou foi pra comprar adubo. Porque se você faz um pedido pequeno, você não consegue fazer o pedido com o fornecedor de adubo. E quando eles se juntaram no formato da cooperativa, a cooperativa fez um lote, uma compra, um lote grande o suficiente de adubo, botou tudo no mesmo caminhão que ia entregar como se fosse pra um atravessador. A única coisa é que eles combinaram com o motorista. Então, o seu motor só vai na propriedade do seu Zé primeiro e só deixa lá 20 sacos. Depois, só vai na propriedade da Dona Antônia e deixa mais 15 sacos. E aí vai. Então, foi uma forma dos pequenos, pequenos em... Gente, entenda assim, pequeno é porque ele é pequeno porque ele não é grande. Não porque seja ele pequeno porque ele é pequeno em termos geográficos. Mas eles são produtivos no modelo de produção da sua região. Então, quando a Carol fala, por exemplo, na região de Quida Baixada, a gente não fala porque são agriculturas familiares que são diferentes. Não, porque o modelo de produção agrícola no estado do Rio de Janeiro, em especial na área de horticultura, é agricultura familiar. Não é um segmento especial da agricultura. É engraçado isso. Porque a gente que está na área, a gente acha que isso é normal, mas a maioria das pessoas não passa muito por isso. Toda a verdura que vocês olham no supermercado, nas prateleiras, aqui no estado do Rio, na sua maioria vem da agricultura familiar. É um modelo predominante de produção. Não é especial, ele é o sistema de produção que nós temos. Então, assim, e essa forma que eles têm para se organizar é uma das opções é o MPA. Estado de São Paulo, cooperativas. Então, são replicações de modelos similares para atender demandas similares. Certo, Carol? Não, foi muito bom você tocar nesse assunto porque o próprio MPA também na verdade ele funciona como uma cooperativa também e dependendo da região ele se associa às cooperativas. Eu vou falar de Novo do Sul porque foi uma que eu tive a oportunidade de conhecer que ele tem uma organização semelhante mas diferente por conta da própria Paracetumal são pequenas propriedades que se unem para fazer o uso comum da terra e é muito interessante porque a partir do momento que tem essa divisão da terra e aí na minha terra não tem mais água para os animais beberem na sua terra tem uma área que é melhor para a produção para a produção de determinada cultura que é próximo da água eles fazem o uso comum da terra principalmente para os animais para a pastagem para os animais se alimentarem beberem água e eles funcionam também com forma de cooperativa eles eram associados ao NPA também então é muito interessante porque dependendo da região o movimento vai atuar de forma diferente a região se adapta ele se adapta exato sim é muito interessante no faxinal porque quando chega umas 6 horas quando o sol vai se pondo mesmo cada animal vai direitinho para o seu curral para a sua casinha apesar de eles estarem espalhados pela propriedade tinha ovelha tinha bovinas enfim foi muito interessante essa visita e foi guiada pelo movimento dos pequenos agricultores também exatamente o paradigma do movimento é responder aos desafios e às exigências objetivas da comunidade porque como o Marcos está mostrando isso vai variar muito de região para região e uma coisa assim incomum que tem em todos os lugares onde eu puxar aqui o MPA está no presente é a introdução da agricultura orgânica e da agrofloresta apesar de nem sempre a produção ser reconhecida como orgânica no Brasil há uma dificuldade de você obter o selo orgânico então aquela produção tem mais que não seja sendo de forma orgânica sem a obtenção desse selo sob o risco de multa e tudo mais e o MPA ele trabalha desde do produto in natura até para derivados e o movimento comercializa todos esses produtos pessoal antes disso eu gostaria de colocar aí Marcos pode voltar por gentileza eu gostaria de realmente ressaltar esse paradigma eu acho que é realmente um paradigma mesmo ficou bem colocado essa questão de balancear o nosso rumo energético nosso rumo alimentar e nosso rumo ambiental na sociedade se a gente investe todo o nosso foco nossa ação nossa intenção todos os nossos recursos para a energia será que a gente vai ter uma sustentabilidade alimentar e ambiental se a gente investir em produção de alimentos será que a gente vai ter uma sustentabilidade energética e ambiental se a gente investir em uma conservação ambiental foco na ecologia mesmo preocupação ambiental preservação enfim será que a gente vai ter sustentabilidade energética e alimentar para a sociedade então eu achei muito bacana esse movimento porque ele tenta balancear esses três termos que são na minha opinião um tripé muito importante na nossa sociedade né sim o MPA ele não foca ali está escrito a soberania alimentar mas não adianta como você falou bem não adianta você focar em só a soberania alimentar sem pensar na energia que vai alimentar esse sistema e sem pensar no meio ambiente então é realmente um pico né eu acho isso muito bacana também só para complementar é assim a questão do paradigma da sustentabilidade da propriedade agrícola e isso está dentro da ideia do alimergia é você trabalhar os conceitos de macrocosmos dentro do microcosmos se como sociedade como vamos dizer como humanidade nós queremos ter uma relação sustentável com o nosso planeta nós temos que ser capaz de reproduzir essa sustentabilidade no microcosmos se o tijolo não consegue ser sustentável não consegue fechar o seu ciclo de produção a casa toda não vai conseguir e isso acontece especialmente na área agrícola no mundo onde por exemplo você tem a questão da revolução verde e da indústria dos fertilizantes que é uma indústria uma commodity internacional onde você tem a matéria-prima dos fertilizantes sendo transportada de navio entre continentes para poder garantir a produtividade da lavoura local e aí você se pergunta quão sustentável pode ser isso o conhecimento traz poder mas o conhecimento também traz o questionamento e isso a limergia coloca bem que é essa transposição da sustentabilidade global para o microcosmos e a agroecologia diminui a necessidade do uso de fertilizantes elimina a necessidade do uso de agrotóxicos porque explicando melhor o que é agroecologia em forma simples você montar um sistema de policultura associando as necessidades de cada cultura ou seja se você precisa de uma área mais sombreada para plantar determinada cultura você vai plantar próximo a essa área um bananal que vai fazer uma bananeira que vai fazer sombra nessa área se você precisa de uma área com mais irrigação você vai plantar essa área próximo de plantas que não necessitam de tanta irrigação para que seja mais água disponível para essa cultura então é uma associação de diferentes culturas que acaba formando uma floresta agroecológica e que se utiliza da própria cultura ou seja da própria planta para fazer o sistema girar então é muito muito interessante muito legal bom como eu já havia dito antes o MPA ele é um movimento ativo há 22 anos ele está organizado em 17 estados mas ele tem a presença em quase todo território brasileiro ele é um movimento baseado na soberania justamente por buscar a autonomia e a independência dessas famílias que muitas vezes estão presas nesse ciclo de fertilidades agrotóxicos tudo mais então ele está articulado com outros movimentos no âmbito brasileiro no âmbito internacional ele está associado à Via Campesina que reúne vários movimentos da América Agrária da América do Sul ele também de certa forma coopera com o MST no sentido de que acha importante sim a reforma agrária e coopera com o movimento mas como eu disse ele não realiza esse tipo de ele não realiza o mesmo tipo de luta que o MST realiza e ele busca a gente trazer esse novo paradigma para a agricultura brasileira da agroecologia da soberania para reformar os sistemas agrícolas que já existem e como o Marcos bem falou aqui no Rio de Janeiro a gente é alimentado pela agricultura familiar isso é uma realidade na maioria do território brasileiro então é um ciclo que ele não vai afetar só o campo porque as vezes a gente pensa quando a gente pensa em agricultura a gente está falando só do rural mas não as ações desse rural tem efeito imediato ou quase imediato na cidade no preço dos alimentos no acesso aos alimentos na diversidade dos alimentos então até por isso inclusive que o MPA sempre recebe voluntários ou pessoas que queiram se juntar ao movimento que venham na cidade para fazer essa ponte com a universidade com a cidade para que as pessoas possam conhecer também o movimento lá a gente trabalhava na terra mesmo faz muito sentido isso que o MPA faz dormir com as galinhas uma coisa que o movimento faz muito é fazer com que a família continue na terra porque acha como porque sabe da importância da produção familiar para alimentar o mercado das cidades então uma coisa que a gente via muito era o seguinte as novas gerações não querendo mais ficar no campo os filhos os netos indo para a cidade ou então ficava na propriedade mas não queria trabalhar na propriedade queria estudar e os agricultores mais velhos não conseguindo dar conta do movimento usa a palavra experiente tá bem mas experientes não conseguiam dar conta de manter a propriedade produtiva então a gente o MPA se organiza também em mutirões então todo fim de semana no sábado a gente trabalhava na sede lá do movimento e no domingo a gente ia de forma rotativa para trabalhar nessas propriedades que não tinham uma mão de obra então a gente organizava o mutirão e ia fazer o mutirão nessas propriedades para ajudar a manter a propriedade produtiva manter aquele agricultor na terra só que o que eu acho mais interessante é que com esse objetivo de manter a soberania alimentar manter a agricultura uma atividade mais rentável em certos lugares a gente via que o movimento estava estimulando os jovens a continuarem nesse caminho então é um trabalho geracional também que o MPA realiza quem quiser saber mais pode entrar no site do mpabrasil.org.br tem o site também da Sexta Camponesa para quem quiser se cadastrar para ter acesso aos produtos da MPA então você vê onde que é mais próximo da sua casa e tem o dia de duas e duas semanas se não me engano que é feita essa entrega para todo mundo que fez pedido então você pede de antes a produção é interessante também porque o agricultor pode se planejar melhor ou seja ele sabe que aquela demanda já está vendida ou vai ser vendida é legal o planejamento financeiro dos agricultores o alimergia na verdade ele tem uma série de fontes sustentáveis porque vai variar de acordo com a necessidade de cada região e com a unidade produtiva esse mapa que a gente tem aqui do lado ele foi extraído do próprio livro do alimergia e mostra como é o exemplo de uma unidade produtiva então a gente pode ver a área da agrofloresta o uso de biofertilizantes pó de rocha que também não é um fertilizante industrializado ele é acessível o sistema de secagem e armazenagem dos grãos a produção de biodiesel sistema de tratamento de esgoto e o centro de planejamento e educação ambiental que isso é uma coisa que a MPA toca muito porque não existe você fazer essa mudança de paradigma essa mudança de senso comum e de pensamento coletivo sem o planejamento e a educação ambiental então é focado desde as crianças até os jovens e a população mais experiente como o Marcos disse a área de pastoreio e a geração de energia solar e eólica no caso pode ser ou eólica dependendo da necessidade e da região e da disponibilidade a casa da semente que é onde são que é onde são manipuladas as sementes não de forma genética mas existe uma amostra de sementes e tudo mais e isso tudo funciona com um ciclo o biofertilizante ele vem da própria cultura depois do biodiesel que vai ser utilizado para rodar o sistema para girar as máquinas máquinas e tudo mais ele vem também dos grãos então eles usam óleos vegetais biomassa biodiesel energia fotovoltaica e energia eólica não necessariamente todos e às vezes concomitantemente mais do que algum tipo de energia e aí vocês podem estar se perguntando como que isso vai ser replicado em outros lugares é daí que veio o livro do Alimergia e esse livro ele foi realizado com patrocínio do próprio governo federal da Petrobras realizado pela Cooperbio que é uma cooperativa de alimentos e o nome do projeto é Alimergia ele foi disponibilizado para as famílias de agricultores em todo o Brasil de forma gratuita e é muito legal porque ele tem vários tipos de cultura e de unidades produtivas explicando direitinho o que você vai fazer se na sua cultura é mais indicado biomassa se na sua região é mais indicada energia fotovoltaica então ele tem esquemas desenhados esquemas passo a passo de cada de como você vai implementar a agrofloresta ele é muito 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 completo ele tem pdf na internet isso isso e é bem interessante para quem é professor ou para quem é envolvido com a área de educação ambiental de alguma forma a partir de um projeto desse você pode até achar que você está ah estou ajudando estou me voluntariando para ajudar mas o gente ganha muito 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 quando a gente tem lá o dia a dia quando a gente põe a mão na massa quando a gente fica começa a surgir os calinhos da inchada a coisa de você plantar e você comer o que você plantou isso daí é incrível como o Marcos fala não tem preço é muito muito interessante você plantou você plantou você colheu você descascou hoje você vai comer aquilo que você plantou então assim é muito difícil a gente ter essa vivência na cidade mas não tem uma preocupação com a vida em conjunto do agricultor eu acho isso muito bacana também porque não funciona sem o agricultor não funciona sem o corpo sem o ser que está por trás daquela produção e a gente tem um exemplo de agrofloresta também eu acho muito interessante também quando eu olho para a agrofloresta porque muda a paisagem também e é muito bonito muito legal valoriza as culturas típicas brasileiras faz até torna até mais acessíveis algumas culturas porque aqui no Brasil a gente tem uma variedade imensa de frutas e legumes que são nativos mas que não são fáceis de encontrar isso é quase uma incongruência exatamente porque você tem essa variedade nativa e a gente consome no nosso dia a dia muitas vezes produtos importados bom agora como que a gente pode aumentar o alcance desse projeto primeiro com educação ambiental porque não se faz nada na NPA e na maioria dos movimentos sem educação ambiental porque você precisa que as pessoas queiram fazer aquilo em primeiro lugar não há necessidade mas também precisa da vontade nem todas as famílias vão se integrar ao movimento mas até aquelas que não querem se integrar de forma mais efetiva elas podem ser atendidas pelo movimento entrando na Sexta Camponesa por exemplo tem esse passo a passo do manejo de agroflorestas é disseminado em outros estados pelo movimento por todo o material como o livro da Limergia o material em PDF mas eu vejo como um caminho a se seguir justamente por ele acoplar a agricultura o meio ambiente e a energia que são três pilares que eu acho fundamentais no desenvolvimento social mas eu acho que foi uma iniciativa bem bacana de lançar o livro tanto de colocar em prática e o MPA como um todo eu acho um movimento bem legal isso meu relógio aqui conseguimos medir 48 brigadão Carol agora que vocês do projeto vento solar tiveram aí uma amostra um apanhado e acho que conseguimos provar que energia e projetos sociais sim podem andar de mãos dadas eu queria lançar um desafio que para a semana que vem quando a gente abrir a fase dos debates eu quero ouvir de vocês quais são as condições necessárias e suficientes para garantir a questão da sustentabilidade social de qualquer área de energia porque assim a gente viu várias opções de uso de energia renovável a gente viu o fotovoltaico para irrigação a gente viu o fotovoltaico para energia elétrica em áreas isoladas do SIGIFI a gente viu a questão de usos múltiplos integração energética dentro da propriedade agrícola com a limergia a gente viu a questão do uso da energia do sol térmica para providenciar água quente de uma forma autônoma pelas pessoas então eu queria que vocês pensassem ao longo dessa semana olhando esses exemplos como trabalhar a questão social aliada à energia no Brasil porque eu acho que essa é uma discussão que falta muito aqui no Brasil a maioria dos projetos que buscam aliar a questão social à parte de energia salvo raríssimas exceções como por exemplo o chapéu mangueira sempre vem de cima para baixo e isso faz com que ele no meu ponto de vista não ouça uma fonte muito rica de opinião que é justamente ouvir as ideias das pessoas que estão envolvidas e vocês do projeto Vendo Solar estão envolvidos nisso então eu queria que vocês levassem essa semana para a gente quando a gente se encontrar na quinta-feira que vem a gente pensar o que seria os critérios ou as ideias ou as propostas de novos projetos na área social e mesmo por exemplo como turbinar o projeto Vendo Solar para a gente ter aí Vendo Solar 2.0 todo mundo aceita o desafio? Vendo Solar Vendo Solar Vendo Solar Vendo Solar